Caminhões carregados de frutas e verduras, carrinhos pesados circulando o tempo todo no vai e vem da distribuição de alimentos que precisou mudar a dinâmica de funcionamento depois de um surto de coronavírus em junho deste ano. Segundo o presidente da SEASA, o cenário tem melhorado a cada dia. Nós contratamos uma equipe de enfermagem. São dois enfermeiros e quatro técnicos que estão fazendo o serviço aqui a partir de junho. Isso foi muito eficiente. Nós detectamos vários casos aqui através deles. Eles que vão aos locais que detectam se a pessoa está com sintomas, se for faz uma triagem e é direcionada para cuidar na sua região. Álcool em gel, máscaras, equipe de enfermagem e várias medidas sanitárias para garantir a segurança de quem precisa frequentar a SEASA e evitar a disseminação do coronavírus. Os meios de higienização através dos lavatórios, o uso obrigatório de máscaras e uma conscientização, sempre os técnicos aí da saúde também, circulando aqui dentro da SEASA, orientando, buscando informações sobre possíveis sintomas. Todos os dias, mais de 15 mil pessoas passam pela SEASA de Goiânia. São motoristas de caminhão, fornecedores, compradores, visitantes e os próprios trabalhadores da SEASA. Todas essas pessoas têm que passar pela portaria, aferir a temperatura e também higienizar as mãos com álcool em gel, que é oferecido por uma equipe que fica aqui o tempo inteiro. Quem tiver algum sintoma, tipo febre alta, já vai direto para o ambulatório. Nosso trabalho tem sido bem efetivo, o que se vê é que cada vez mais está diminuindo os casos. Houve uma diminuição muito grande, porém, notamos que houve um relaxamento das pessoas nesse período do feriado de 7 de setembro, já apareciam uns três casos novos, alguns suspeitos, mas, assim, diante do cenário atual, a gente tem um prognóstico muito bom. Então, vamos lá.